A magia do circo, por exemplo, é contagiante e encanta crianças e adultos com apresentações de ilusionistas, palhaços e trapezistas. A arte circense também é um meio de transformação social. A prova disso é um projeto realizado na Lagoa do Mocambinho, zona norte de Teresina. A partir de agora, o Fala Piauí abre as cortinas para apresentar a trupe de Euriberto Garcia. É bem no Parque Ambiental Matias Matos, mais conhecido como Lagoa do Mocambinho, onde diariamente centenas de pessoas aproveitam o espaço para a prática esportiva. Mas é aqui que também funciona um projeto social que tem feito a diferença para muita gente. É a trupe Euriberto Garcia. Logo, eles arrumam o espaço com colchões e outros materiais que auxiliam nas atividades. O Denilson, por exemplo, é um artista circense que ajuda a desenvolver o projeto. Ele explica para a nossa equipe quando surgiu o grupo. A trupe Euriberto Garcia é fundada pelo Euriberto Garcia, que hoje atualmente está na França. Está com duas semanas que ele chegou para lá, para atrair recursos, para trazer para a Capazena do Piauí, para a gente estar fortalecendo o circo. Começou três anos atrás, através do Euriberto, que é o fundador, o Kennedy, que hoje está na Itália, com o grupo Coros da Bahia, e eu, o Denilson, que cheguei de Israel, só que eu fiquei aqui em Teresina para estar dando continuidade enquanto eles voltam. A gente fazia bastante show e aqui no Mucambim tem muito artista, tem muito acrobata, muitos talentos. Então, a gente pegamos e falamos assim, rapaz, foi tanto para fora, bora chegar aqui no Mucambim e trazer as nossas técnicas. Aí aqui a gente junta hip hop, dança, teatro. E a gente não só ensina acrobacia, a gente também ensina eles praticamente se educar, né? Entender como é que é um pouco da arte. A arte, como a gente sabe, ela salva a vida. A principal modalidade é o circo, mas eles também praticam o hip hop, a calistenia, entre outras atividades. Como explica o Matheus, que também participa do projeto. Aqui eu participo de street workout, que é o esporte, mas também o pessoal pode conhecer da calistenia, que é a atividade com a prática do exercício corporal, que a gente consegue fazer vários movimentos, a gente faz campeonato aqui também todo mês. Então, é bem legal, porque junta muita gente e a gente consegue mostrar o nosso esporte para as outras pessoas. Aqui o equilíbrio e a disciplina transformam pessoas em verdadeiros cidadãos. São pessoas de todas as idades. Tem sido muito gratificante, né? Porque aqui nós temos um projeto cultural bastante diverso, que abrange várias pessoas aqui da comunidade do Mucambim, mas não só do Mucambim, tem muitas pessoas que vêm, por exemplo, Eu sou do Buenos Aires, tem pessoas que vêm da Água Mineral, vêm da Nova Teresina e vêm aqui participar dos nossos treinos, a gente faz reventos também. Então, a gente consegue conhecer mais as pessoas, os esportes que elas fazem e a gente consegue integrar no nosso projeto, né? Para a gente sempre estar levando as pessoas aí a desenvolver as habilidades que elas querem. O grupo existe aqui em Teresina há quase três anos, trazendo várias habilidades. A principal missão, além de levar mais esporte, é trazer cidadania para os jovens. O intuito da Trupe Heriberta é formar novos artistas. Perna de pau, malabares, equilíbrio, pirofagia. E com isso, como aqui tem várias escolas de circo, o intuito também da gente é montar uma escola. Já conseguimos, já fizemos o instituto, já temos quase tudo já caminhado. Como vocês podem ver, a gente treina no alivio, né? Tem a chuva, aí a gente, quando está chovendo, a gente tem que dar uma parada. O apoio que a gente recebe é mais pelos editais, né? Teve o CIEC, teve o Paulo Gustavo e o amor que a gente tem. Então, todo dia nós estamos aqui desenvolvendo a assistência, nós ensinamos as técnicas para eles. Em troca, a gente ensina para eles se apresentarem e futuramente, quem sabe, nessa aí fora do Brasil, para estar realizando sonhos, trabalhando em grandes companhias de circo. A gente aqui já consegue exportar, né? Alunos para fora, tem um, que é o João Vitor, que está na Espanha atualmente, trabalhando na companhia de acrobacia. A gente também trabalha com aniversário, trabalha com produções, tem apoio também na Secretaria de Cultura. Você viu, Ana Paula, aquelas acrobacias, a força. Eu estava até presa aqui na imagem. Será que um dia a gente chega lá, amiga? Não sei se eu tenho idade para isso mais ou menos. Nem eu, amiga. Mas a gente parabeniza a Trupe por esse trabalho excepcional que é realizado aqui, com tantos jovens ali na Zona Norte da cidade. E a gente também reforça que a principal modalidade da Trupe é o circo. Mas eles também trabalham com outras modalidades artísticas, como a capoeira, o hip-hop, a calistenia, park-out e dança. Qualquer pessoa pode participar do projeto que funciona no Parque Matias Matos, ou seja, na Lagoa do Mocambinho, Zona Norte, de segunda a sábado, a partir das 17h e se estende até as 21h. Vai lá conferir, vai lá também praticar essas modalidades, afinal, esporte é saúde.